Oh, 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 oh Hum, hum, hum Murilo L.T. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Conheço bem essa cara, ah, ah Cara, ah, quando ela fica brisada Ah, ah, só quer vara, ah Vem com mais duas pra minha casa, yeah Coisas absurdas que nós causar, yeah Fuma maconha e quer tomar MD Qualquer lugar é lugar pra nós fazer Nada muda e é toda vez, toda vez Sempre quer mais de mim, mais de mim Aparece todo mês, todo mês Oh, 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 oh Mal acostumada, ela é malvada Muito safada quando excitada Oh, 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 oh Eu viro a noite inteira acompanhado delas Lucrando enquanto tô sarrando nelas Comendo até atriz novela Juntos fumamos algumas velas Nessa vida você pode ter Tudo aquilo que almeja alcançar Eu queria uma casa comprar Hoje não sei em qual que devo morar Temos pouco leal pra encostar Vários convites que eu não tô nem afim Quando não tinha fama e nenhum din Quantos de vocês que lembraram de mim? Ninguém Hoje quer encostar porque tem Vários blocos e notas de cem Eu passo, dou salve, elas vêm Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pau na tabunda enquanto ela balança Te fodo na cama até tu ficar bamba Fudeu meu coração agora eu fodo você por vingança Então faz valer a pena essa é a nossa última dança Ouvindo a lama não foi fácil eu mantive esperança Hoje eu me tornei um mano que nunca obedece mais Só que eu não sei nada Mas sei que nunca não vai ser mais safada Fica fumada Braba Sabe que eu adoro te ver pirulada Regata apertada eu tenho vários ouro pelo corpo Eu sei que eu sou iluminado e blindado de olho gordo Ela se apaixona no sorriso e dor dentro de uro Sou um cara de boa fé mas não tolero desafio Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pau na tabunda enquanto ela balança Te fodo na cama até tu ficar bamba Ela malvada comigo na cama Quando ela senta os peito dela dança Tá pau na tabunda enquanto ela balança Te fodo na cama até tu ficar bamba Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Conheço bem essa cara Cara Quando ela fica brisada Só que é vara Só que é vara